Vamos lá, seguir reto. Pulo aqui e depois pulo atrasado. Reto mais uma vez. Pulo atrasado aqui também. Aqui tem que pular, não dá pra ir direto. Aqui vai ter outro pulo atrasado. Assim. Aqui tem que cortar caminho, segura o botão de pulo aqui. Reto. Esse é isso. Então vamos lá. E aí Eu consegui a S aqui A 3D plot of power just like this It's fun to me There are many reasons to be sad Real reasons, like health, family Yeah I agree S, consegui 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 Peguei, beleza, pula antes, segue reto, pula aqui, aqui eu vou ter que dar uma voltadinha, beleza, aqui vai direto, bora, é agora, hora da reality, é assim que tá.